Então, nós fizemos essa laje, fizemos um jardim. A água que cai, ela vai empatando a terra, etc., vai ficando aí e vai escorrendo devagarinho. Ela vai saindo devagarinho e uma grande parte da água fica aqui, ela evapora, vai para a atmosfera. Outra parte, as raízes chupam a água, devolvem para a atmosfera e, com isso, nós estamos preservando a água. E o quê? Quando um jardim verde, para quê? Purifica o ar. O jardim purifica o ar. Então, um dia, quando vocês crescerem e fizerem a sua casa, vocês podem, em cima, fazer um jardim suspeito. Se vocês estão oxigenando o ar, se vocês estão evitando a enchente. Deu para entender ou não? Sim! Então, agora nós vamos ver a parceria. Vamos lá. Vai lá, professor.